Teria muita disputa, lances polêmicos, lances polêmicos, mas lances de emoção que não aconteceram na medida do que a gente esperava. O começo foi legal, depois foi caindo, 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 e ficou um jogo só disputado com muita vontade. O 15, pelos lados do campo, deu muito trabalho para a marcação do Palmeiras, tanto o Lucas como o Egídio tiveram muito problema para fazer cobertura de bolas abertas pelos lados direito e esquerdo do ataque do 15, que foi por onde a equipe da casa tentou sufocar a equipe do Palmeiras, marcando saída de bola, fazendo jogadas de ultrapassagem, arriscando chutes de média e longa distância, como a gente viu. O Palmeiras, em raros momentos em que colocou a bola no chão e trocou passes, criou situações importantes como essa do Dudu, o Dudu bateu de chapa, tentando tirar do goleiro e levou perigo. Esse é o lance da polêmica, eu acho que deveria ter sido marcado o pênalti. Muitos pênaltis em que a mão não está tão aberta assim, tão longe do corpo, o jogador se atira em direção à bola. Eles são marcados, nesse não foi marcado, acho que foi um equívoco da arbitragem. E na sequência o Palmeiras na cobrança de escanteio, o Vitor Hugo subiu muito bem, fez o gesto técnico perfeito do cabeceio, tirando qualquer chance de defesa do Bruno Brígido. O resultado que o Palmeiras...